Fala galera, tudo bem? Lá do Cilar, tô aqui no Brasil agora, curtindo aqui meu apartamento, tô aqui dentro do meu apartamento agora. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Minha esposa lá fazendo almoço. Então é o seguinte, cheguei semana passada, né? E o Sidney pediu pra eu fazer um vídeo aí pra apontar os perreiros que eu passei aí na volta, né? É, tive dificuldade, bastante dificuldade pra poder sair de Sidney, porque eu resolvi colocar 10 perfumes que eu comprei na farmácia de Sidney, bastante barato. Coloquei 10 perfumes dentro da mala de mão, imagina. E aí, obviamente, quando eu cheguei no aeroporto tive dificuldade enorme pra poder sair. E o pessoal do Alfandega queria que eu deixasse os perfumes lá, enfim, eu tive que voltar. E fazer um novo check-in pra poder passar. Então eu despachei minha mala de mão, como terceira mala. Aí quiseram me cobrar mais de 200 dólares pra poder despachar a terceira mala. Discutir lá e eu conseguir despachar de graça, enfim. Saindo de Sidney eu fui pra Nova Zelândia. Quando eu cheguei na Nova Zelândia eu fui ver o voo pro Chile e o voo tava cancelado. Eu falei, putz, é hoje, né? Já começou os perreiros aí. Aí fui ver o voo cancelado. Só tinha um voo pro Chile. E aí, eu falei, o que a gente vai fazer agora? Fomos procurar alguém na Nova Zelândia. Aquele aeroporto de Nova Zelândia é muito ruim, é muito ruim. Não tem ninguém pra te atender. É muito ruim aquele aeroporto. Aí eu bati numa porta lá. Tinha vários brasileiros assim já. Algumas pessoas, alguns brasileiros. Do mesmo voo, estavam reclamando lá. Não sabiam o que fazer. Aí eu bati numa porta lá. Até que uma pessoa veio atender a gente. E falou o seguinte, a gente já tá vindo pra colocar vocês num hotel. Infelizmente, esse voo foi cancelado. Aí deram uma desculpa porque era uma pano no avião. Na verdade, eles sempre falam que é pano no avião pra as pessoas ficarem um pouco mais tranquilos. Ah, ainda bem. Então, melhor. Melhor assim do que a gente passar algum problema. O Deus do Livre é um problema muito mais grave aí. Mas, realmente, eu não sei qual foi o motivo. Eles deram essa desculpa. O cara não pôr o meu no avião. E colocaram a gente no hotel. Uma brasileira tava reclamando que não tinha peça de roubo. Se trocar, enfim, eles resolveram, então, trazer todas as nossas malas de volta e entregar as malas pra gente. Então, foram distribuídos alguns hotéis. A gente ficou num hotel grande em Auckland. E dividi um quarto com um brasileiro. E foi bacana e tal. A gente não teve problema nenhum. Logo na manhã seguinte, nós fomos, então, já pro aeroporto pra poder fazer o check-in pra ir pro Chile. Foram feitos os check-ins de todos nós. O meu também foi feito e aí eu recebi o ticket. O voucher bonitinho e tal. Todo mundo recebeu. E aí, viajamos pro Chile. Diretamente no Chile já foi feito também um voucher pra voar pra São Paulo também. E aí, quando chegamos no Chile, todo mundo foi, já pro... Logo que chegou no Chile, já tava pronto pra ir já pro voar pra São Paulo. E aí, eu tava entrando já no avião assim, já pra entrar no portão. Eu, quando eu fui entregar meus vouchers, fui entregar... Isso aí que eu fui ver que era um voucher de outra pessoa, nem tinha visto. A pessoa lá em Auckland tinha me entregue um voucher. Ela se confundiu, me deu de outra pessoa. E não fez o meu voucher. Tive que voltar pra emitir meu check-in de novo. E aí, quando eu já tava em cima do voo, acabei perdendo o voo pra São Paulo. Isso era às 7h20 da manhã, tive que esperar até às 11h45 da manhã. Um novo voo pra São Paulo. Ai, já tava tão cansado. E aí, tive que ficar lá esperando, enfim. Perto das 11h45, mudaram o voo pra meio-dia e meia. Falei, puta, tô com dificuldade pra ir pra ir embora, né? Tá tudo me segurando, nada quer que eu vá embora. Enfim, quando deu meio-dia e meia, a gente seguiu o voo pra São Paulo. E... E tranquilo. Quando ele chegou no aeroporto de Guarulhos, eu fui pegar minha mala, minhas malas. E fiquei lá, rodando, rodando, olhando as malas. Minhas malas não vinham, não vinham, não vinham, não vinham. Fiquei lá uns 40 minutos olhando e nada das minhas malas. Até que eu fui no extravio de malas e procurei saber. E eles procuravam, 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 não achavam minhas malas em lugar nenhum. Incrível, né? Até que realmente eles pediram pra eu ir lá num setor de perdas... Deixados e perdidos. E quando eu cheguei lá, realmente minha mala tava lá. Minhas malas estavam lá e aí eu segui pra ir embora. Que dor de cabeça. Demorei dois dias pra chegar em São Paulo. Desde que eu saí da Austrália. Então, foi extremamente cansativa essa viagem. Muito cansativa mesmo. Tô na semana do jet lag, né? Então, nossa, que... Isso dá um cansaço extremo. Você fica cansado o dia inteiro. Porque, na verdade, você não tem sono de noite. Dá sono durante o dia. A gente tem que tentar se manter acordado durante o dia. Pra não... Pra poder se acomodar já aos horários do Brasil de novo. Mas é bem complicado. Eu me lembro no meu primeiro dia, que eu fui tentar dormir de noite. Naquela fase em que você tá meio dormindo, meio acordado ainda. Minha esposa começou a falar comigo em português e eu estranhei. E eu falei, nossa, ela fala português. Que loucura, né? Porque a gente tá acostumado a ficar ouvindo inglês na Austrália. E eu falei, nossa, ela fala português. Isso já foi o meu primeiro devaneio que eu tive aqui já, né? No segundo dia, eu lembro de ter acordado de madrugada e não sabia onde eu tava. Estranhei meu quarto. Minha casa aqui já era estranha pra mim. Por alguns segundos, assim. Até que caiu a ficha de novo. Ah, tô no Brasil. Tô em casa. E na terceira noite foi mais complicado. Meu Deus. Eu tive um pesadelo. Até publiquei isso no Brasileiro de Cidney. Vocês devem ter visto. Sonhei como uma cobra me atacou. E aí eu comecei a lutar com a cobra. No sonho, eu peguei a cobra e comecei a... Eu coloquei meu dedão no pescoço dela. Comecei a desganar a cobra assim. Tentar puxar pra ela se largar de mim. E eu escutava os gritos da minha mulher. No sonho. Como se a cobra também estivesse atacando. Então eu fui protegê-la. Aí que eu tentava mesmo tirar a cobra. Porque ela tava atacando a minha, a ela. Então, enfim. Mas na verdade, eu tava... Eu tinha agarrado o braço da minha mulher de madrugada. E tava puxando o braço dela. Coitado. Mas isso tudo eu faço jet lag. Aí eu fiquei um pouco preocupado. Procurei saber. Aí... Eu fui até em médico. Ele falou assim. Não, isso é normal. Isso é... Vai durar alguns dias aí. Talvez algumas semanas aí. Até pra você se adaptar de novo ao horário. E fica tendo essas panes aí. Que é normal. Fica tranquilo. Que é isso aí. Fica tudo certo. Tá bom? Legal, gente. Era isso. O Sidney pediu pra eu fazer um... Um vídeo pra vocês explicando o que aconteceu. Tanto essa questão da viagem de vinda. Como também esse probleminha de jet lag que... Que costuma dar. Tá bom? É isso aí. Um grande abraço, pessoal. Um grande abraço.